Olha, esse aqui é um top de jeans com lycra, nós temos 200 peças do tamanho 36 ao 42. Olha, ele tem um zíper aqui nas costas, detalhe das mangas, olha. Olha, são peças que foram desenvolvidas para as marcas de grife e nós temos uma sobra e estamos vendendo. Eu vou colocar aqui na descrição o preço, lembrando que esses kits aqui é de um fabricante que também pode desenvolver a sua marca com a tua etiqueta, né, a partir de 100 peças por referência. Eles têm toda a estrutura, estilista, modelista, corte, acabamento, costura, lavanderia. Eles conseguem fazer jeanswear e malharia, tanto adulto como infantil. Se eu tenho interesse, entre em contato com a Ayrton.